A reunião nacional é o ponto alto de uma jornada que é coletiva, com os coordenadores de GT, com o comitê científico, com a comissão local que nos recebe. Acho que essa decisão da Amped, há alguns anos atrás, de percorrer de maneira itinerante as universidades brasileiras, mostra o quanto a gente tem uma capacidade de fazer as coisas juntas na área da educação. E num momento como este que o Brasil atravessou nesses dois anos, que foram anos muito difíceis de cada vez mais se aprofundar um cenário de perdas de direitos, de riscos à educação brasileira. E no caso da pós-graduação e do ensino superior, cortes imensos nos orçamentos, a gente se reunir nacionalmente para discutir os riscos para a democracia e o quanto a pesquisa brasileira sobre educação pode nos mostrar um diagnóstico dos avanços que tivemos depois da Constituição de 88. Dos riscos que se apresentam ao colocar travas artificiais do ponto de vista orçamentário, para que a gente possa continuar construindo esse compromisso coletivo com o direito à educação, a pesquisa em educação mostra o quanto a gente tem a avançar. Num contexto de muito duro, de preconceito, conservadorismo, cortes, a gente poder fazer uma reunião nacional com esse clima de resistência e de que aos riscos da democracia se contrapõe mais fortemente um projeto societário de mais solidariedade, que está expresso nas nossas pesquisas de maneira crítica e também está colocado como possibilidade de uma agenda política, acadêmica, científica, coletiva para continuar trabalhando. Então, como você falou, a Amped constrói esse processo para chegar na 38 durante dois anos e sai daqui de São Luís com uma agenda renovada para os próximos dois anos para defender a pesquisa e a pós-graduação brasileira. E apesar de todas essas dificuldades, André, foi uma reunião orçamentária, foi uma reunião maravilhosa, homenagens, mostras, uma conferência da Nilma Lino Gomes. Como é que você vê esse panorama tão amplo da realização aqui na UFMA? Acho que a adesão e o esforço que a gente teve por parte de todo mundo que submeteu o trabalho, que se organizou para estar aqui em São Luís, mesmo num contexto que a gente sabe que foi difícil o financiamento individual dos pesquisadores, se juntou com um esforço da gente fazer muito, de maneira muito bonita, não sem dificuldades, claro que a reunião teve pontos de mais dificuldade da gente ter que lidar com as questões orçamentárias como elas estão colocadas, mas no cenário geral, aquilo que ficou marcado na fala da Nilma na abertura, do quando a gente precisa construir uma resistência que olhe para outras formas de poder pensar organização, isso se colocou, e acho que o ponto da homenagem trouxe isso, o quanto a resistência vai se fazer com as formas como a gente sabe enfrentar, as formas mais tradicionais de enfrentamento, mas também como o reconhecimento de todo mundo que partilha dessa caminhada, e a homenagem a Newton Fischer fez isso de maneira muito efetiva, como a gente pode construir outras formas de enfrentar. E o visual da 38, o acerto com essa bela imagem que o artista aqui do Maranhão, Ayrton Araújo, nos cedeu, acho que foi costurando um clima muito solidário de construir, num contexto de crise, uma grande reunião. Acho que nós temos uma reunião muito maior do que as nossas expectativas, do ponto de vista da adesão, né? Claro, a gente sempre quer que ela seja o maior possível, mas acho que ela superou as expectativas no sentido do movimento e da mobilização que os pesquisadores fizeram para estar aqui. Música